Segure na mão dele, bem forte, dá uma chacoalhada Diz assim, só juntos, só juntos, que nós podemos vencer Juntos, nós iremos morar no céu Juntos, nós iremos cantar e adorar ao nome de Jesus de Nazareth Eu posso fazer, escolher, e se te escolher, o que Deus quer pra mim Não posso viver, me conta, eu decidi, decidi se te perdi Porque eu tenho alto, eu tenho a direção e a seta Então cante comigo Santidade ao Senhor É o que Deus quer de mim É o que Deus quer de nós Santidade ao Senhor É o que Deus quer de mim Não diga, eu posso ser diferente Eu posso fazer, escolher, e se te escolher, o que Deus quer pra mim Não posso viver, te misturar, me contabilizar com os dois lados do rei E se diz, é diferente Não olha pra trás, olha só pra frente Queima a direção e acertar Olhar pro nome é o que Deus É o que Deus quer de mim Santidade ao Senhor É o que Deus quer de mim É o que Deus quer de mim Santidade ao Senhor Quero que Deus levanta as suas mãos e adore ao Senhor Adore ao Senhor, porque Ele está aqui esta noite Eu vou viver Em santidade ao Senhor E eu vou viver Em santidade ao Senhor E eu vou só te dar Em santidade ao Senhor É o que Deus deseja É o que Deus Santidade É o que Deus deseja Que em todo o tempo seja malvo nas suas reches E nunca falte um olho sobre a tua cabeça Isso é o que Deus quer para a tua vida O que é aquele que é pastor Que você seja cheio de poder Que você seja cheio da glória Da virtude Da unção Do Espírito Santo De Deus Santo 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 Senhor, santidade ao Senhor É o que Deus é, é o que Deus Santidade ao Senhor É o que Deus quer de mim É o que Deus quer É o que Deus quer de mim É o que Deus quer de mim De nós Será que você pode dizer glória a Deus? Será que você pode dizer glória a Deus? O nome de Jesus é poderoso Para comigo por favor do três O nome de Jesus é poderoso Um, dois, três O nome de Jesus é poderoso De nós